Antes de começarmos o assunto, o tema deste vídeo aqui, olhem só o que acabou de chegar para mim. Alguns componentes, ainda está faltando um principal componente, vamos assim dizer aqui, para se juntar a essas caixinhas e formar o nosso próximo Hackintosh do quadro exclusivo aqui do canal, chamado Do Zero ao Hackintosh, onde a gente aborda literalmente do zero o setup, apenas com o Windows instalado, a gente começa a fazer toda a criação, instalação de aplicativos, configurações, downloads necessários, para criarmos a EFI exclusiva para o setup que vai ser apresentado, onde eu ensino a criar toda a configuração de OpenCore, Cases, etc. Chegamos até o MacOS e montamos, é claro, o resultado final é um Hackintosh funcionando. Por isso que o quadro é Do Zero ao Hackintosh, um conteúdo exclusivo e que fica disponível apenas para os membros aqui do canal. Então aproveita e torne-se membro, apenas R$ 7,99 para você consumir um conteúdo literalmente épico e que você não encontra em lugar nenhum quando o assunto é Hackintosh. Mas, se você não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Luquina e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh. E neste vídeo aqui, alguns inscritos voltam e me perguntam, mas eu nunca fiz um vídeo dedicado a esse tema. Então, bora lá. Volta e meia que eu não estou apresentando alguma coisa, vocês notam que os ícones dos meus HDs aqui, eles são diferentes. É apenas um ajuste cosmético, só que as pessoas têm essa dúvida, até mesmo de como alterar os ícones e de como fazer eles aparecerem aqui na nossa mesa, aqui no nosso desktop. Caso os seus discos não estejam aparecendo aqui pra você, o primeiro ajuste que você tem que fazer é clicar sobre o teu desktop e ele vai aparecer o Finder aqui em cima, do lado da maçã. Você vai clicar em Finder, depois em Settings ou Preferências, Ajustes, dependendo do idioma que você está utilizando o teu Mac OS. E aqui na guia General ou Geral, claro, dependendo do idioma, provavelmente ele vai estar desmarcado essas duas opções. Pois é assim que ele vem o padrão do Mac OS. Independente se é Hackintosh, se você está utilizando o Mac OS em um equipamento Apple com M1, com M2, com M3, um Mac Pro, um iMac, um iMac Pro, enfim, qualquer equipamento que rode o Mac OS, é sempre essa dinâmica aqui. Ele vem assim, você vem aqui, marca High Discs, vai mostrar na tua mesa, na tua área de trabalho, os teus discos internos do teu setup, independente se é um NVMe, se é SSD, se é o disco mecânico e tudo mais. E eu, particularmente, gosto de deixar marcado aqui, Connected Servers, que vocês viram que quando eu cliquei não aconteceu nada, mas ele deixa aparecendo aqui na minha área de trabalho justamente quando eu conecto em outras máquinas que estão disponíveis aqui na minha rede. Beleza, chegamos nesse ponto de estar mostrando os ícones, como é que a gente altera eles? Vocês vão simplesmente clicar aqui em Go ou em Ir, depois aqui em Go to Folder ou Ir para Diretório, talvez. E vocês vão ter que preencher este caminho que está aqui, barra System, barra Library, barra Core Services, barra Core Types.bundle, barra Contents.resource. Até mesmo, eu vou deixar esse caminho completo aqui embaixo na descrição, você simplesmente vai copiar ele e vai colar aí no teu setup, porque esse caminho aqui, barra System, barra Library, barra Core Services, coretypes.bundle.contents.resource. E aqui neste diretório tem justamente alguns diversos ícones do nosso macOS que já vêm embutidos com o macOS. Então a gente não precisa baixar na internet, não precisa de aplicativos de terceiros nem nada. Você vai localizar o ícone que você quer colocar ali no teu hard disk, no teu disco que aparece aí na tua área de trabalho. Neste meu caso aqui, eu particularmente gosto de fazer o quê? Deixar o ícone referente ao equipamento, a SMBIOS que eu estou utilizando. Gabriel, o que é a SMBIOS? É o equipamento Apple, que no caso, para o mundo Hackintosh, que eu estou dizendo que o meu computador, que não é um Apple, é para poder instalar o macOS. Então quando eu venho aqui na maçã, about this Mac ou sobre esse Mac, eu estou utilizando a iMac Pro, que é a única SMBIOS que existe da iMac Pro, que é a iMac Pro 1,1, que é este ícone aqui. E a gente pode vir enrolando aqui, a gente vai encontrar aqui, iMacs, 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 tem vários iMacs. E a gente vai encontrar mais para baixo aqui, com.apple.imacpro2017. Aí como que você altera o ícone? Você vem aqui em cima, clica com a pressão direito, dá um get info ou obter informações, talvez em português ali, não sei como que ele vai estar traduzido. E ele vai aparecer essa telinha aqui. Aí simplesmente, está aqui o ícone, você vai pegar o ícone que você quer aqui, o .icns, ou às vezes nem vai aparecer a extensão aí para você, clica, arrasta e traz aqui para cima. E dentro de estantes, ele vai ficar exatamente o ícone que você quer. Imagine que você está utilizando, por exemplo, uma SMBIOS de Mac Pro 7,1. Aquele que parece o raladorzinho de queijo mais recente da Apple. E que também, até mesmo esteticamente, ali por fora, ele é igual ao novo Mac Pro, que foi lançado com os processadores Apple, os M3, M2. Nem lembro agora com quais deles foram lançados. Ele também tem aqui para baixo. Ah, tem um MacBook. Vocês estão vendo nessa lista que ela tem vários MacBooks. Tem MacBook normal, tem MacBook Pro, tem MacBook Space Gray, que é aquele cinza. Enfim, tem diversos produtos. Na verdade, acho que todos os produtos da Apple aqui. E simplesmente, você vai vir rodando e ele vai estar aqui em algum lugar. Tem Mac Mini, por exemplo. Tem aqui Mac Pro, que é esse aqui Mac Pro um pouco mais antigo. Mas o ralador de queijo, ele deve estar em outro lugar aqui. Está talvez mais para baixo. Aqui são talvez os novos, o X7 não é nada novo. Mas ele está em algum lugar aqui. Você pode até apertar um barra de espaço para ir deixando o ícone maior. Está aqui, inclusive Mac Pro 2019. Aí você pega o ícone e novamente, simplesmente arrasta e coloca aqui em cima. E ele vai mudando aqui para você. Eu gosto de deixar esses ícones para o disco do Mac OS, de acordo com a SM BIOS, com o produto que eu estou utilizando. Se você não utiliza um Hackintosh, utiliza um comenta o Apple Autêntico, você pode fazer a mesma abordagem. Imagine que você tem esse Mac Pro aqui. A latinha de lixo. A latinha de lixo, cara pra caramba. Você pode simplesmente também colocar ele aqui no teu disco e deixar ele personalizado ao seu gosto. Você pode deixar ele também de frente para colocar, por exemplo, opa, não é aqui não, é aqui. Você pode deixar ele com outro ícone que, enfim, nem é o ícone que pertence a esse equipamento que eu estou utilizando. Enfim, você pode colocar qualquer um desses ícones aqui. Tem até ícone do coraçãozinho, tem ícone de terminal, tem, enfim, ícone que não falta. E aproveitando, se você ficou até o final, mais duas dicas. Gabriel, fiz a alteração e agora não quero mais esse ícone. Você simplesmente vai vir aqui novamente, botão direito, get info. Não sei se vai funcionar porque eu percebi que estava meio bugado isso aqui. Você simplesmente vai clicar aqui em cima, vai criar um negocinho azul porque ele está selecionado e vai pressionar delete no teu teclado. E ele funcionou, ele voltou para o ícone original. Se, no teu caso, você fazer isso, tiver selecionado, colocou o delete e ele não funcionar, você reinicializa o teu sistema e o teu macOS, independente se é o equipamento Apple, se é um Hackintosh, e aí faz esse processo novamente. Vem aqui, botão direito, get info, seleciona ele e clica em delete e daí sim ele vai funcionar. Às vezes, quando você faz a alteração igual eu fiz aqui, que eu alterei o ícone e logo em seguida eu quero fazer o delete e voltar ao ícone padrão, às vezes ele não funciona. Mas, nesse caso aqui, ele funcionou e está tudo certo. E eu falei que tinha mais uma dica, porque eram duas dicas. Dica quente para vocês. Vocês podem acessar aqui, curso.universohackintosh. Gabriel, é o curso? É o curso, exatamente. Só que vocês podem ver que acessando por curso.universohackintosh está com o preço padrão. Cara, tem um desconto para vocês de um cupomzinho de Natal, um cupom de Natal de 2023, com 23% de desconto. Você simplesmente pode colocar aqui, cupom de desconto. Você pode colocar aqui, simplesmente, Natal 23, dá um aplicar e ele vai ter 23% de desconto. Caso você não queira digitar o endereço, aqui embaixo, na descrição deste vídeo e dos demais vídeos, tem o link direto. Https, 2 pontos, barra, barra, hackintosh.one, barra S, de share, de compartilhamento, barra curso. E você já vai cair com o curso ali dentro, direto, com o cupom aplicado, já no valor com desconto. É um curso que eu ensino a fazer uma instalação de um hackintosh profissional, com diversos macetes, diversas regras de ouro, com diversos artefatos que eu criei para dentro do curso, diversos arquivos, que eu chamo até mesmo de toolkit, caixinha de ferramentas, que tem diversos arquivos, tem o nosso checklist, diversos patches já prontos, que vão facilitar você a criar, de fato, um hackintosh profissional. E que é um curso composto por 10 módulos, que conto com um total de 60 aulas, que vão te guiar, literalmente, pegando na tua mão, praticamente, e ensinar o beabá para você chegar até mesmo um hackintosh profissional. Lembrando que, dica importante, chegaram algumas peças e, em breve, também a nossa live exclusiva, que fica gravada depois, após a transmissão, para os membros aqui do canal, do Zero Hackintosh, que é a live épica do mundo inteiro, quando o assunto é hackintosh. Então, te vejo em breve, nos próximos vídeos, nas próximas lives, lá no nosso curso. Valeu, falou, fui!